O que foi que eu vim fazer em terra que não é minha Em terra que não é sua, em terra que não é nossa Em terra de um povo irmão, em terra de um povo irmão Somos todos estrangeiros enquanto não vem a paz Somos todos estrangeiros enquanto esta paz não vem Vim plantar uma semente de esperança E lembrar que somos todos peregrinos E gritar que somos todos estrangeiros neste mundo em transição E espalhar por todo canto esta notícia Que somos todos irmãos Que somos todos irmãos Que somos todos irmãos Que foi que eu vim fazer em terra que não é minha Em terra que não é sua, em terra que não é nossa Em terra de um povo irmão Em terra de um povo irmão Somos todos estrangeiros enquanto não vem a paz Somos todos estrangeiros enquanto esta paz não vem Vim plantar uma semente de esperança E lembrar que somos todos estrangeiros E gritar que somos todos peregrinos neste mundo em transição Derramar por todo canto esta notícia Que somos todos irmãos 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 O que é isso?